E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês uma novidade, saiu o lançamento daquele jogo Xing Ling lá, que eu não lembro o nome, tá galera? Eu postei pra vocês um tempo atrás aí, e o jogo tá aqui na tela pra gente, tá galera? Eu não tô gravando com esse can, porque eu tô no celular, tá galera? Infelizmente eu coloquei, porra, lá chinês lá, meu nome, cara Não sei como é que eu troco essa parada aqui pro chinês aqui, do... colocar em brasileiro, galera Vamos ver essa parada aqui, cara, o jogo é irado, galera, o gráfico tá top Deixa o like de vocês, do barulho, tô feliz demais, galera Eu esperei tanto, beleza, depois eu vou ver como é que funcionam essas paradas aqui, galera Olha, vamos pegar aqui, ó, a parada... Ah, moleque, olha o som do jogo É porque não vai tá com som pra vocês, né galera? É porque eu vou... vou ter que tirar aqui por causa do microfone, ó Pegando as paradinhas aqui, ó, vamos ver esse caminhão aqui Esse caminhão não, essa caminhonete aqui, ó, galera, top de bola Tem uma paradinha correndo ali, galera, tem uma paradinha andando ali Vamos ver aqui, ó Ah, moleque, vamos equipar logo ele, galera Vamos equipar... clica aqui, ó Ah, tá Joguei... aqui pega tudo na esquerda Vamos equipar ali, é porque tá um pouquinho lento, tá galera? Tá um pouquinho lento Ó, tá um pouquinho lento essa parada aqui, ó, beleza? Show de bola, show de bola Vamos ver aí como é que nós ficamos Nós ficamos boladão, hein, galera Que porra é aquela ali? Como é que a gente abaixa? Ah, aqui, abaixa aqui Rapaz... É um cabrito, malandro Ih, moleque! Ah, moleque! Pega, pega as paradinhas aí, ó, top Eu não vou matar eles aqui, não, galera Aqui, eles são do meu... São do meu território aqui Não vou matar eles, não Vamos pegar essas frutinhas aqui, galera A gente precisa pegar uma madeira aqui Pra gente construir a nossa base, tá? Que parada é essa aqui, galera? Tem uma paradinha aqui, ó Também aqui do lado, aqui, ó Uma mãozinha aqui Aqui tem o nosso personagem 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 aqui, galera Show de bola Ali embaixo tem a minha bateria Caraca, compadre Vamos ver aqui Isso aqui é o quê? Ih, que porra é essa? Ih, caraca Que macumba é essa, galera? Que porcaria Tem aquela parada ali, ó Ah, já dá pra fazer a mochila? Não, falta uma paradinha pra fazer a mochila aqui Vamos pegar aqui, ó Essa paradinha aqui Cadê? Ué Pegar o rematinho pra poder pegar a mochila, tá, galera? Será que é isso? Não, é isso aqui, ó, galera É isso aqui, ó Ah, moleque Aqui, a gente tem o inventário aqui Cadê a mochila aqui, ó Mais um, mais um, mais um Mais um matinho desse aqui A gente faz a nossa mochila aqui Rapaz, o jogo é irado Malandro O jogo é top Desbloqueio Aqui tá em chinês Mas dá pra você jogar Você que tá... Opa, o que é isso? Não foi? Vamos ver Vamos ver se tá aqui no nosso... Ah, o inventário tá cheio, galera O inventário tá cheio Vamos comer essa carne aqui pra ficar boladão? Beleza, show Aí a gente pega aqui a nossa mochila aqui E bota pra craftar a nossa mochila aí Ah, moleque Ah, moleque Cadê? Ah, tá aqui Pô, o tubarão tá boladão, hein Tem vários itens aqui pra gente colocar, hein, galera Ó Tem várias paradinhas aqui Achei topzera mesmo o jogo Cara Aqui tem a pedra aqui Beleza, show Vamos rodar o mapa aqui, galera Tem umas paradas vermelhas ali É o zumbi Será que é o zumbi, galera? Tá meio... Dando uns lagzinhos, tá, galera? Tá dando uns lagzinhos Tem que ir reparar De um bagulho aqui Que porra é essa? Hum Tem que construir isso aqui, galera Pra utilizar o... O chat, galera Olha isso Que lindo, cara Olha que lindo Beleza Aqui é negócio de água Comida Pá Isso aqui é o que, galera? Ó Isso aqui é construção Construção, cara Isso aqui é construção Vamos ver aqui, galera Vamos ver onde a gente vai construir Vamos botar uma parada aqui perto Aqui na meiuca Aqui, galera Na meiuca aqui Pega aqui, ó Na meiuca Show Construímos? Construímos Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos deixar aquele... Ali tem um javalizinho ali, galera Caraca, o jogo é top O jogo tá sensacional, galera Tá sensacional Vamos ver se a gente consegue ir no mapa lá fora, galera Vamos ver se a gente consegue ir lá fora Conseguir as paradas aqui, ó Ah, não volta Só sai do jogo, tá? Pensei que dava pra... Pra sair ali O baú entra aqui no nível... No outro nível Galera Quem estiver jogando aí Porra, como é que eu mudo aqui? Eu botei tubarão Pô, galera Eu quero mudar meu nome aqui, cara Quero mudar meu país Puts, grilo Dei mole aqui, hein, galera Dei mole Vamos ver aqui, ó Saímos aqui no mapa aqui E vamos ver o que tem aqui fora, galera Vamos ver se a cobra fuma aqui fora mesmo Olha aí Tem uns mapas aqui Aqui é a nossa base, tá, galera? Ih, tem uma lupa aqui embaixo Que porra é essa, galera? Tem essa florestinha aqui, ó Tem essa parada aqui, ó Ó Não sei o que que é, rapaz Tá demorando a... Ih, aqui tem uns mapas do... Dos países, viu? Show de bola, ó, galera, ó Caraca, moleque Tem até um killer ali, mano Tá vendo aqui? Tem a bandeira do cara ali, mané Que isso, rapaz? Olha isso Tem a bandeira dos malucos, mané Caraca Top demais, cara Tá tudo impressionado Vamos aqui Vamos ver que a gente consegue aqui Nossa florestazinha aqui Vamos botar aqui 14 de energia Tá a mesma pegada do Last Day Só que ainda acho os gráficos do Last Day Muito superior, tá, galera? Mas esse daqui tem multi-play, galera Tem multi-play Rapaz Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui rapidão aqui Ver que a gente Consegue alguma coisa de interessante aqui Demora também bastante Eu tenho um cachorro ali Ah, moleque Aí sim Tubarão tá feliz demais, galera Tava esperando muito esse jogo Olha isso, galera Olha isso Cara Eu tenho que tentar Eu tenho que conseguir jogar ele no PC, galera Tenho que conseguir jogar ele no PC Que porcaria é essa? De 40 aqui Vamos matar ele Caraca, moleque O cara não morre, não? Que merda é essa? Que zumbi do mal é esse, rapaz? Vamos pegando as paradinhas todinhas aqui Pega os troncos aqui Beleza, show A gente faz a nossa machadinha, né, galera? Vamos fazer a nossa machadinha aqui de boa Tá vendo? Tá dando um relegzinho, ó Boladão, hein, galera? Tá dando um relegzinho Boladão Beleza, show Pô, pensei que ia ser fácil aqui matar eles Vamos lá Vamos construir nossa Nossa machadinha aqui, galera Falta uma pedrinha, galera Tá? Falta uma pedrinha aqui Pega aí um tronquinho Beleza, show A pegada é a mesma, tá, galera? Tá em japonês aqui Mas a pegada é a mesma, tá? Beleza, show Tá bugado isso daqui Que ele dá 40 A gente tá dando dano E o puto não morre, cara? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a torre, galera Pra chamar a galera Porra, botei Xing Ling aqui, tá, galera? Eu vou... Eu vou ver se eu desinstalo esse jogo aqui Instalo novamente pra poder ver Parece que escureceu, tá, galera? Vamos ver se já valia aqui Quanto? 40, tá, galera? 40 de dano Ih, rapaz, não pega não 16, tá vendo? Não chora não, neném Não chora não Não chora não, beleza Show Vamos pegar aquele outro ali Rapaz, o jogo tá sensacional, galera Esse jogo acho que merece uma série no canal, hein? Beleza, tirei 40 Ah, agora sim, filho Subi de nível, galera Subi de nível aqui Beleza Tubarãozão Boladão Que eu botei o nome, né, galera? Vamos lá Vamos pegar ele por trás aqui Beleza Show Já Naquela hora Tava bugado, tá, galera? Naquela hora Tava bugado Vamos pegar esse outro aqui Ih, tem o bagulho na mão, Alando Que porra é essa? Olha, ele tem as paradas na mão, rapaz Estão rebocando o tuba, mano Estão rebocando o tuba Que isso? Mata ele Pô, tuba Deu mole agora, hein? Deu mole Vamos comer essa carne aqui Beleza Pega aí A corda, né, galera? Pega a corda O jogo tá Tá lento demais, tá, galera? O jogo tá travando Mas é normal, né, galera? É normal Não tem jeito Vamos lá Vamos pegar Vamos fazer uma picareta aqui, galera Porque picareta A gente pega e Show Show de bola Vamos lá Vamos quebrar aqui, galera Vamos quebrar aqui Ó o barulho Não dá Não vou poder botar os barulhos pra vocês, cara É impressionante isso Mas tá maneiro Que parada é essa daqui, galera? Ah, achei um baú, galera Vamos ver esse baúzinho aqui, galera Haha, moleque Tá lindo, galera Tá lindo Ó, o baú Ele abre ao contrário, tá? Opa, esses parafusos aqui Eu vou levar, hein, galera? Eu preciso esses parafusos lá na minha base De last day, hein? Rapaz, o mapa é grande, hein, galera? O mapa é grande Pega aí Show de bola Tem mais pedra pra cá, ó, galera Tem mais pedra pra cá Vamos lá Olha isso Caraca, acende uma luz lá na parada lá Que porra é essa? Beleza Caraca, é muito Tem bastante zumbi aqui, hein, galera? E eu vim na mais fraquia Pra gente sentir como é que funciona Aqui, ó, galera Ó, 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 ó Show 48 Já Já espanquei Pô, se eles ficam com a arma na mão, galera O que era pra acontecer? Era pra gente poder pegar a arma deles, né? Isso que era pra acontecer Tá maneiro Esse aqui é de 80, galera Esse aqui é carne de pescoço, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sapeca ele Show Que pano é esse que ele pegou Que pano é esse que ele deixou aí pra gente, hein, galera? Que pano é esse Que ele deixou pra gente aí Beleza Show Vamos lá Abaixadinho aqui, galera Abaixadinho Pega ele Pega ele Sapeca ele Tchau, moleque Show, galera Isso daqui é uma beta, tá, galera? E vai durar sete dias só, tá? Vai durar sete dias Não tem jeito Eles vão tirar ela do ar, beleza? Porque eles vão fazer mais uma melhoria, tá? Era pra fazer de teste, tá? Pelo menos foi isso que eles colocaram na mensagem que mandaram pra gente no... Na parada ali, tá, galera? Vamos lá Vou matar esse último aqui E... Vou encerrar nosso vídeo aqui, tá, galera? Porra, que eu achei irado, tá? Beleza, show Come, come a carne dele aí Pega isso aqui, show Ah, moleque Mesma, mesma manha Ih, tubarão vai tirar onda nesse jogo, galera Tubarão vai tirar onda nesse jogo Beleza Ih, bugou Agora bugou de vez, hein? Ih, olha lá, ia lá Ih, olha lá Ah, mas aí o javali só pega eu O javali só pega eu Não pega ela Piranha Safada Morre Olha lá Da Austrália, moleque Tubarão mitou agora Sapecou a neném Show, show, moleque Até um baúzinho aqui nós pegamos, tá, galera? Até um baúzinho nós pegamos Aqui, vamos botar uma langada nessa madeira aqui Beleza, beleza Vamos ver, hein, galera? Vamos ver o javali aqui Pra gente comer a carne dele aí, ó Show Vamos comer a carne dele aí E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Aqui tem mais Pô, essa minha faquinha aqui é boa, galera O boot view É, boot ou play, galera? Acho que é multiplay, hein, galera? Acho que é o camarada que veio aqui pegar a gente, hein? Vamos pegar esse javali aqui, galera Vamos pegar esse javali aqui Já era Morreu, morreu Vamos comer essa carne dele aqui Pera aí, show de bola Galera, é o seguinte Eu vou abrir esse baúzinho aqui E vou encerrar o vídeo, valeu, galera? Vamos ver o que tem de bom aqui Eu vou encerrar o vídeo pra ver se ficou maneiro mesmo Olha isso aí, galera Parafuso, show de bola Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, galera? Tamo junto, abração Fui! Fui!